Oi gente, hoje é dia de Hollywood Studios, eu sei que aqui tem Star Wars, tem os monstros da S&A, Toy Story, ai eu estou muito empolgada, tem muita coisa linda aqui, é bem diferente do Epcot, ai eu já estou vendo os personagens ali, ai que lindo, vou filmar para vocês. Mal chegamos no parque, já estamos indo para o primeiro brinquedo, que é aquele ali, ó, Tower. Ai meu Deus, a Bênis falou que é tenebroso o negócio. É um pouquinho punk, mas nós vai de novo. Ó, tá vendo aquela janelinha lá em cima, a gente vai subir lá com tudo, vai descer, a janelinha abre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai meu Deus do céu, minha primeira montanha-russa aqui da Lupin que virou de ponto de cabeça é essa aqui do Aerosmith? Ai, estou um pouco medo O que é isso? 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 Estou assustada até agora Eu estou branca ainda Meu, a gente acabou de sair dessa Aerosmith aqui, Jesus amado O negócio sai em uma velocidade que você não consegue nem respirar direito Bota foto, bota foto para a galera que é nossa cara Eu vou colocar, a minha saiu horrível A Dani ainda saiu com pose, toda legal Eu já morreu de medo Muito bom, muito bom Maravilhoso, meu Deus do céu Música Ai, pela minha ideia Esse aqui é de um do Mal, viu? do mal ele é do mal no filme nossa você pega uma raiva dele e aí a hora chegamos o que está ali o nosso ali people just stare at me Ai, que emoção! Ai, que linda, que linda! Ô, Jessie! Nossa, mano, tô me arrepiando inteira! Oi! Olá! Oi, querendo falar em português, por que eles entendem aí? Olha, olha, olha! Oi! Olha que legal! Olha que legal! A fila é toda interativa. Aqui tem, tipo, uns adentrovinhos que eles tiraram pra colocar no arcadinho. Olha, ali tem uma borracha, lápis, caixinha de giz de cês. Ótimo! Você tem uma meia afliar. Você tem uma meia afliar. Você tem uma meia afliar. Você tem uma meia afliar e teia. Aqui! Aqui vamos! A CIDADE NO BRASIL Chegamos no Star Wars Essa atração é nova Que legal 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 Que legal